A reunião foi na sede da Unidade de Vigilância de Zoonoses. O Grupo Técnico das Lestimanioses do Ministério da Saúde fez a visita técnica à UVZ para avaliar o planejamento da atividade de encoleiramento de cães, uma nova ferramenta adotada pelo Ministério da Saúde que deve ser implementada no município e vai contemplar uma grande população de cães, algo em torno de 20 mil animais. Vai ser uma ferramenta adicional ao que hoje é feito e ela é uma ferramenta que a gente acredita que vai ser bem aceita pela população porque é uma ferramenta que vai proteger tanto os animais, os cães, como os humanos. Cada ano que passa os municípios vão tomando consciência na necessidade de implementação das ações de controle e isso vai impactando, reduzindo tanto o número de casos como o número de óbitos. A ação integra o Plano de Ação para a Intensificação da Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral no município para o quadriênio 2021-2024. Caxias é considerado hoje um dos 27 municípios prioritários, tendo em vista uma alta incidência da doença. A União de Esforços visa a prevenção. Atualmente, o Maranhão lidera o ranking de casos de leishmaniose visceral no Brasil, com mais de 500 casos registrados a cada ano. É uma conversação que vai ter depois de todo o plano desenvolvido e eu espero que se chegue a um bom termo, que é a consolidação das ações que poderão acontecer já agora em 2021, para que nós possamos ter um trabalho digno e voltado para o seio da nossa sociedade. É um projeto de alto impacto para a saúde pública, de sorte que, com certeza, não teremos nenhum problema no andamento desse processo, porque a contrapartida, por si só, já se diz, é uma pequena parte do todo que Caxias vai ser beneficiado.